Está no ar o programa Foco. O programa Foco é a realização do canal STTV. Eu sou Salim Tosta, videomaker e criador de conteúdos digitais. E hoje aqui no estúdio do canal STTV vamos receber a indústria visita da embaixadora humanitária pela paz, Verusca Rodrigues. Ela que vai falar tudo sobre seus projetos, sobre os temas referentes ao que vem acontecendo no nosso dia a dia. Então não perca. E antes de começar o programa, eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, inscreva-se, aperte o sininho das notificações, deixe seus comentários, assim o YouTube vai estar vendo que você tem interesse nos nossos programas e vai estar passando também para outras pessoas. Então, mais uma vez, deixe seu like, inscreva-se e aperte o sininho das notificações. Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos de volta com o programa Foco. Hoje, como eu falei, na primeira parte do programa, estamos recebendo aqui no estúdio a embaixadora humanitária pela paz, Verusca Rodrigues. Ela que é embaixadora e vai estar tirando todas as suas dúvidas referente aos projetos humanitários. E antes de começar o programa, eu quero parabenizar mais uma vez a embaixadora. A embaixadora, ela tem um currículo, assim, imenso. Ela é diretora de comunicações sociais da Aversp, Associação dos Reservistas e Veteranos do Exército. Ela também é suplente a deputada, é suplente deputada estadual. Ela é comandadora chanceler, especialista em questões de segurança pública, autograda pelo Dom Bertrand, príncipe de Orleans e Bragança, em 2005. Olha só o tempo. Teve como seu primeiro idioma japonês, olha só que legal. Fez direito, participou da Comissão do Meio Ambiente na OAB, da Comissão dos Direitos Militar. É jornalista, presidente nacional do MOP Mulher, Movimento, Ordem e Progresso. Se tornou a primeira embaixadora humanitária da paz com legitimidade na causa por defender policial e seus familiares. Olha só que legal. Embaixadora, há um tempo desse, houve uma premiação na Alesp, a respeito de uma instituição chamada Soldado Wellington. Explica pra gente que comemoração foi essa, que homenagem foi essa e o que é essa Associação do Soldado Wellington. Na verdade é assim, a Sociedade Soldado Wellington. É um projeto já antigo que eu tenho, mas pra poder dar uma continuidade nele e realmente ter o fim que ele merece ter, né, uma é a preservação da memória, mas o apoio humanitário, ele é fundamental. Então eu precisava garimpar bastante pessoas que realmente tivessem esse ideal em trabalhar assim com a alma, com o coração, que é assim que eu tenho feito. Então foi lançado lá, né, em uma solenidade, uma das solenidades de outorgas, né, a Sociedade Soldado Wellington. Aí logo em seguida entrou a pandemia, e aí eu deixei um pouco encostado. Mas assim, a Sociedade Soldado Wellington é a primeira sociedade, né, uma instituição sem fins lucrativos, que nasce com o nome de um praça. Olha só que legal. Já começa por aí, é o nome de um praça, que sim, que deu a sua vida pelo cidadão. E principalmente, ele já nasce com trabalhos sociais, com gabarito longo, desde 2002. Então assim, Efetivana é a primeira instituição que vai nascer com o nome de um praça, e principalmente com trabalhos sociais já comprovados. Graças a Deus, muitas pessoas foram já beneficiadas, né, com esses trabalhos. Que legal. Então assim, em breve a gente vai fazer o lançamento, né, eu tô só esperando dar uma comedida, porque vira e mexe é lockdown total, agora parcial, mas eu estou pensando de fazer diferente. Maravilha. E gostaríamos de estar lá, né, homenageando também, cobrindo todas essas informações. É, na verdade, eu quero marcar pra breve, né, dentro de alguns meses, no máximo, dois meses, e gostaria de fazer isso contigo. Opa, gratidão. Programa Foco Agradeço. Com algumas personalidades. Tá certo. Embaixadora, você vem lutando, você começou a lutar em defesa dos policiais militares em 2002, né, E, de lá pra cá, você também já se tornou suplente de deputada estadual. E eu sei também que você é defensora do Bolsonaro, da medicação referente ao Covid. Por que que demorou tanto pra você entrar no mundo político? E por que que você defende tanto a medicação que todo mundo diz que não funciona? Bom, é porque, assim, na verdade, eu acabei não entrando na política. A política entrou em mim, né, diante de tantas demandas, né, indo sempre a Brasília, nas assembleias legislativas, não somente do estado de São Paulo, mas de outros estados também, apresentando demandas, eu fui convidada a sair, né, de última hora, né, não, você tem que vir, vamos somar, você é bastante conhecida. Então, eu acabei saindo candidata, em 2018, foi até engraçado, porque eu aceitei a candidatura, mas não tive tempo de trabalhar na minha campanha. Eu não saí na frente da minha casa e falei, vota em mim, porque eu sou candidata. A minha missão maior era votar, era eleger aquilo que eu acredito, que era o Bolsonaro, era a voz do povo, a vontade do povo, tudo que representava pra gente naquele momento e continua representando. Então, assim, as coisas que ele vem colocando são inquestionáveis, é buscar, é estudar, é mergulhar no conhecimento, eu acho que é por aí. A questão do tratamento preventivo e precoce, eu sou, nossa, eu sou prova viva disso, né, eu faço uso da Ivermectina, eu vou a hospitais, auxiliando, né, em transferência de pessoas de hospitais, procurando vagas, socorrendo. Então, assim, eu estou frente à pandemia também, assim como os nossos irmãos, os nossos irmãos policiais, os médicos, os enfermeiros, estou tão na frente disso quanto eles. E, graças a Deus, até hoje, eu não peguei o Covid, né, eu, graças a Deus, até hoje, eu mantenho a sepsia, né, faço o uso do álcool gel, inclusive nas chaves, essas coisas, maçanetas. Acabou virando uma moda no nosso país, né, para quem usava o álcool só para fazer limpeza diária, agora ninguém vive sem o álcool gel. Onde você está, tem alguém ali com o álcool na mão, né? É verdade, eu acredito que a pós-pandemias ainda vai continuar, viu? Mas, assim, então é uma coisa, assim, que eu vi que, realmente, eu fiz os estudos também, nacionais e internacionais, então eu acompanho bastante. E, sim, eu faço uso, sim, eu tomo a minha Invermectina, minha Vitamina C, minha Vitamina D, sou prova viva disso, porque quando você tem contato direto, quer dizer, você trabalha meio como um kamikaze, né, você se joga, assim, vamos ajudar e vamos salvar. Depois a gente analisa, né? Mas, assim, graças a Deus eu não contraí, e toda a ciência, né, ela vem mostrando que realmente é eficaz. Vários países e mais de 2.500 médicos já fizeram manifesto em prol desse tratamento precoce. E eu acredito firmemente que se tivesse o uso dele em toda a nação, os casos de Covid e muito mais vidas a gente já teria salvado. Maravilha. Eu sei também que, dentre as suas habilidades, você também é diretora da ARVESP, Associação Reservista de Veteranos do Exército. Essa associação, o que ela faz? Que tipo de pessoas ela atende? Ela atende policiais também? Explica um pouquinho pra gente. É, na verdade, assim, é um trabalho muito bonito, um projeto muito bacana, que, posteriormente, o Moura, nosso presidente, virá aqui, né, conversar com vocês. Na verdade, assim, o nosso presidente de honra, ele é o patrono, né, que é subtenente leal, na verdade, ele foi mais conhecido como Cabo Leal, ele participou da Segunda Guerra Mundial, esteve na batalha mais sangrenta da história da humanidade, tá, contra as tropas de Adolf Hitler. Então, assim, nós levamos as memórias, não somente dos nossos pracinhas brasileiros, tá, que são memórias de honras e glórias pro nosso país, pro nosso Exército Brasileiro, pra todas as Forças Armadas, né, e cuidamos também dos nossos reservistas, os veteranos do Exército, tem uma história muito bacana, sempre buscamos preservar as memórias. É ativo, sim, porque faz diversos trabalhos sociais, em prol da humanidade, de crianças carentes, de idosos, ah, mas aí pelos policiais também, fazem doações de sangue, é um trabalho maravilhoso, gigantesco, são muitas histórias, né, e tem projetos aí fantásticos, maravilhosos, que aí eu vou deixar com eles, viu, pra poder falar, porque realmente são coisas assim, pra perpetuar o que o nosso país tem de mais glorioso e mais bonito na história da humanidade. Muito bom. E o atendimento também inclui civis, pensionistas, esposas ou filho dos oficiais e dos soldados? Como é que funciona? Sim, na verdade, você pode agregar, né, se tornando um membro da Arvex, tem os crivos direitinho, né, e... mas é tudo levado aos trabalhos sociais, né. Tem dia, horário de atendimento? Tem, tem... Não, na verdade, assim, né, a gente que faz trabalho social, a gente acaba, assim, não tendo nem dia, nem hora, né, então, finais de semana, acaba atendendo, chamando pelo WhatsApp, coisas assim, a gente tá sempre ali, como falamos na caserna, né, pronto, parem e condições de... É verdade, isso é verdade. Uma pergunta interessante, um projeto dessa magnitude, um projeto grande, desse bonito, ele depende de dinheiro, depende de financiamento. Como é que funciona? Quem financia esse projeto? Porque ele é totalmente social, né, são projetos sociais, elas não entram com nenhum valor. E, no caso, como é que funciona? Você tem parcerias com empresas? Elas ajudam, te apoiam? Não, na verdade, assim, como eu tomei como minha família, tá, então, o que que acontece? Eu recebo um chamado, eu não vou pensar duas vezes, já vou começar a mobilizar, já vou começar a fazer meus contatos em hospitais, coisas assim, no caso de arrecadação, de medicamentos, ou cestas de alimentos, eu conto com as pessoas, né, nós temos muitas pessoas boas, que chegam e falam, olha, eu estou precisando disso, disso, e aí a gente começa a buscar um com o outro, na verdade são, eu chamo de... os anjos solidários, né, eles chegam juntos, porque conhecem o trabalho, acreditam, confiam, e realmente passam a ver a destinação e o resultado que a gente obtém. Então, não tem o financiamento, não tem um político, né, que chegue e subsidia, não, não tem o padrinho, é estado de graça mesmo, muitas vezes eu acabo tirando uma televisão, isso, aquilo, fazendo rifa, tá, hoje, por exemplo, eu estou com a rifa da champanhe do mito, né, a espumante do mito, esse dinheiro vai ser revertido, 10 reais, tá, gente, vai ser revertido também para os trabalhos humanitários, junto aos nossos irmãos, e ainda em frente, aqueles que puderem colaborar, gente, é uma espumante maravilhosa, e é do mito. Poxa, Verusca, é bem legal, inclusive eu até vi, matéria a respeito da garrafa, né, da champanhe que está homenageando o presidente, é uma garrafa super bonita, né, tem um rótulo super legal, em tons dourados, e você falou da rifa, quem quiser participar dessa rifa indiferente, de ser policial, de ser militar, quem tiver interesse de participar dessa rifa, como é que faz? Como é que entra em contato com você? Como é que compra os números? Bom, na verdade, assim, é só entrar em contato comigo, né, pelo WhatsApp, número 990241465, BDD11, tá? Entrou em contato ou pela minha rede social, lá pelo Instagram, Facebook, Embaixadora Verusca Rodrigues, faz contato comigo, porque a pessoa fazendo aquisição eu já coloco num grupo de WhatsApp só da rifa, não é pra falar de bom dia, boa tarde, boa noite, não vamos lotar a caixa, mas é só pra passar as informações do tete a tete, como que a rifa está, quando que a gente vai abrir, que aí eu vou filmar a abertura, vou filmar a entrega, vou filmar tudo e deixar todas as pessoas cientes do que está acontecendo, assim como também a aplicabilidade do valor, tá? Custa 10 reais, é só entrar em contato comigo, já escolher um nome e fazer a coisa acontecer, né? É um apoio humanitário que vai ser muito bacana, vai ajudar muitas pessoas. Maravilha! Pessoal, participa lá, tá? Vai ser bem legal, entre em contato com ela, assina, coloca lá o WhatsApp pra funcionar, que acho que vale muito a pena. Agora, Embaixadora, eu quero falar sobre um assunto que isso deu o que falar um tempo desse. eu estava vendo esses dias, assistindo e vendo ali matérias no jornal do UOL e lá saiu uma matéria um pouco enquanto como que eu posso explicar? Denegrindo a sua imagem, né? E eu até marquei aqui, gente, no celular, o tema da matéria. Olha só, isso foi da revista UOL, lá do jornal UOL. Falsa bolsonarista, bolsonarista, se auto-intitula Embaixadora pela Paz. Eu gostaria de saber da senhora o que se faz nessa matéria e por que essa indagação que é uma falsa embaixadora. Lógico que eu sei que não foi verdade, mas eu gostaria que você esclarecesse para os nossos telespectadores. E o mais engraçado, engraçado não, o mais interessante, que depois de alguns dias, eu estava lá pesquisando também e vi que a senhora fez uma life rebatendo esse fato da UOL e dando nome aos bois, né? Inclusive, falou a respeito de um soldado da Polícia Militar com o nome de Leandro Prior e direcionando isso que você falou a respeito da falsidade ideológica referente ao seu título, direcionando a esse soldado. Você pode explicar para a gente o que aconteceu e o porquê dessa life referente a esse soldado? Olha, porque eu sou atacada, hein? Porque eu faço a outorga de policiais e nenhum deles compra nenhuma medalha, tá? Ninguém vai lá e dá um dinheiro e diz, olha, eu quero ser outorgado, tal. Muito pelo contrário. Eu acho que legitimidade e reconhecimento de méritos tem que ser justo, tá? Então, assim, ninguém paga para ser reconhecido. Agora, assim, o Leandro Prior, ele foi uma das pessoas homenageadas. Mas por quê? Apareceu o nome dele, tá? E existe uma votação. Toda outorga, ela segue um padrão incrível, né? É apresentado o nome, ou seja, vem de uma indicação e aí é levada a votação, né? Nesse, apareceu o nome dele como uma pessoa que fazia uns trabalhos sociais junto ao pessoal GLBT na prevenção de doenças contagiosas, coisas assim. E as pessoas votaram, né? O meu voto foi não, mas as pessoas votaram dentro da legitimidade dele para que fosse otorgado. Pois bem, a próxima solenidade seria a minha e ele foi otorgado, reconhecido os méritos. só que ali, ele começou a ver que eu não compactuava com muita postura ou com os ideais dele, né? Então, começaram os ataques. Inclusive, essa matéria da UOL, ele mesmo me falou que foi um amigo dele que fez, né? Então, quer dizer, você recebe a pessoa, agrega a pessoa, trata bem a pessoa e ela vem com uma dessas, né? Então, assim, realmente eu me manifestei porque eu não compactuo. Aquela situação de quando ele apareceu, o vídeo dele apareceu, né? De ele beijando uma outra pessoa no metrô. Fardado não, não compactuo, está lá na minha rede social. Ainda falei para ele, está lá e eu não vou tirar, porque a minha visão é essa, né? É errado, é errado. Se não tivesse fardado, a situação era diferente. Você é regido por um código, você tem as normas e tem que ser respeitadas. Ele entrou na corporação, ele sabe que tem um regimento, quer dizer, afronta, eu acredito que ele seja uma pessoa perdida ou usa a farda como fetiche, porque se você entra num lugar que você sabe as regras e você não respeita, pô, pede, passa aí. Você não é obrigado, ninguém é obrigado a ficar ali, né? Então, assim, tudo e todos os lugares vão ter suas regras. É respeitar. Então, essa denúncia, você acha que ele tem cunho político por trás disso? Tem, tem cunho político, porque até na época ele se lançou, né? Eu até falei, bom, ele lançou esse vídeo aí e provavelmente ele vem candidato e saiu candidato. Aí, a intenção de jogar essa matéria era para detonar. Por quê? Porque eu sou uma pessoa bem vista, eu tenho a minha reputação elibada, tudo que eu falo, eu provo, eu entendo a responsabilidade de cada fala, cada pronunciamento, que é isso que ele deveria entender. Eu respeito ele como pessoa, mas como policial, ele está no lugar errado. Isso daí eu não tenho dúvidas. Inclusive, acho que o que incentivou ele mais ainda a fazer esse tipo de denúncia, não só pelo fato do cunho político, mas porque justamente na autógrafa dele, houve alguns erros de português na questão do nome da medalha, que não foi culpa sua, mas sim da editora, de quem produziu. E acho que por causa disso também que foi mais um incentivo dele, ele acabou usando também esse tipo de indagação para colocar mais ainda em xeque, né? É, então, aí é que está, né? Então, como a gente até falou no começo da matéria, meu primeiro idioma foi o japonês, o último foi o inglês, né? Então, ele falou alguns idiomas, então, obviamente, não teria um erro desses, ainda mais com o nome da instituição. Quer dizer, houve um erro ou houve? Ah, só que não dava tempo para refazer a medalha. Então, o que seria feito ali? Nós faríamos a troca da medalha posteriormente, né? Mas é mais legal, né? É mais divertido a gente poder ir lá, massacrar, apontar, cutucar, mas o engraçado é que uma pessoa dessas não tem um terço do trabalho que eu tenho. Sim. Tá? Então, não doeu nada, muito pelo contrário, e eu demorei até me manifestar, porque, assim, essas imputações de falsos crimes, imputação disso, imputação daquilo, tudo eu abri o boletim de ocorrência. E vai ser investigado, as pessoas tiveram sorte porque entrou a pandemia. Mas eu vou dar continuidade, porque nós somos livres, mas comprometidos com cada escolha nossa. Inclusive, eu esperei vários deputados se manifestarem em relação a isso, sair em defesa da corporação, porque ele faz muito ataques à corporação. Pra ele, a corporação não presta, mas ele não quer deixar a farda. Quer dizer, é aquilo que eu coloquei, é fetiche ou não é? Eu respeito ele como ser humano, mas o posicionamento dele frente às nossas corporações e frente a pessoas de bem, me desculpa, deixa a desejar. Bom trabalho. Pessoal, o programa está bem legal, a gente está discutindo coisas super legais referente a vários temas, mas infelizmente o programa está chegando ao final, tenho certeza que vão surgir muitas perguntas, vão surgir muitos comentários e a embaixadora com certeza vai retornar aqui no nosso programa para estar respondendo todas essas dúvidas. Coloque lá suas perguntas nos comentários, deixe nos comentários, que eu tenho certeza que vai ser bem legal e a embaixadora vai ter o maior prazer em retornar para estar respondendo, não é verdade? Olha, eu agradeço, com certeza eu volto sim. e agradeço o espaço, a oportunidade, de desmistificar muita coisa, de trazer a realidade, direitos à verdade, ela vos libertará. Então, quem não deve, não teme. Sim. E com certeza, busquem saber um pouco mais sobre esses trabalhos, meus irmãos da segurança pública, o que vocês precisarem, estarem sempre à disposição nesse mesmo WhatsApp, pode me chamar indiferente de horário, final de semana, durante a semana, de madrugada, de manhã, não tem horário, tá? Nós somos uma família, um só por todos e todos por um. Obrigada. Maravilha. Antes de terminar, eu vou dar mais um ganchinho, porque ela falou a respeito da verdade, eu gostei do que você falou da passagem bíblica, né? Inclusive, teve até um fato um tempo desse aí, que você vem sofrer alguns ataques, né? Desde, se eu não me engano, aqui, eu até anotei aqui, de 2008, né? 2018, você vem sofrendo alguns ataques. E, inclusive, teve uns recentes, que até você fez uma live, né? Puxando a orelhinha do nosso falecido major, Olimpio, né? Durante a candidatura dele em 2020, né? O que aconteceu ali? Só pra gente elucidar esse fato, o que houve? Porque, ó, ela puxa a orelha, eu já vou falar pra vocês, ó, pessoal, toma cuidado, a embaixadora, ela gosta de puxar a orelha, né? Que nem ela fala, ela gosta de dar esporro nesses caras que faz coisa errada. Então, ó, vamos ver o que ela vai falar a respeito disso. E quem mais você vai dar esporro das próximas vezes? É, na verdade, assim, né? Eu gosto da coisa certa e da verdade, acima de tudo. Então, acaba incomodando, né? O próprio Clodoville falava, o ser humano não gosta da verdade. Mas eu gosto, né? E o povo brasileiro merece saber da verdade, assim, mas principalmente respeito. A minha história, como eu falei, começou em 2002. Então, quando a pessoa fala, eu defendo a polícia, a família do polícia, primeira coisa que tem que entender, eu sou a família de polícia, tá? Só que 2018 pra cá, começou a política, foi quando a política entrou em mim, eu fui convidada a ser candidato. Ah, nossa, incomodou muita gente, né? Na época, eu, o Olímpio, eu conheci há muitos anos, né? Tem, acho que uns 23 anos atrás. E assim, a pessoa que sempre teve o meu respeito, o meu carinho, a família dele, né? A base, a equipe dele, inclusive, quem achou a falha ali, né? Da, da candidatura dele, porque ele tava perdendo na pesquisa, fui eu, cheguei junto, eu fiz a live, sim, e dei essa cutucada, puxei a orelha. Por quê? Porque ele foi numa região que eu batalhei muito, né? Pra, pra conquistar, realmente, assim, os votos, inclusive, pra ele, que ele bateu no peito e falou, eu fiz 63 mil votos. Fez não. Aí eu fui obrigada a colocar o pingo no i, né? Falei, olha, o Olímpio, desculpa, você não fez. Você veio duas vezes em diadema. Uma, que foi na, só no batalhão. E a outra, você veio pra carreata que eu proporcionei. Não veio mais. E aí veio falar que conhecia não sei quem desde a infância, o que era mentira, né? Então, coisas assim, quer dizer, ele fala que dependia da família de polícia, mas esqueceu que eu era a família de polícia. Então, esses apontamentos eu fiz, né? Exigindo respeito pelo trabalho que eu faço. Não quero louros, mas respeita aquilo que eu faço, tá? E dei essa puxada de orelha nele, porque começou um monte de história que não tinha nada de verdade, eu me senti na obrigação uma, não só de me defender, mas de defender todo cidadão de bem. Pra quê? Pra que não fosse ludibriado numa história política, numa história política. Né? Então, foi basicamente isso. Mas eu respeito muito, né? A família dele, a equipe que trabalhou com ele, tenho o meu carinho, mas assim, quando se fala da verdade, desculpa, né? Ela vai ser colocada. É verdade. Simples assim, eu não tenho papo na língua, como eu falei, não tenho políticas de estimação, eu tenho causas. O resto é o resto. Maravilha. Embaixadora, mais uma vez, gratidão pela sua visita aqui no nosso programa, gratidão por estar esclarecendo todas essas dúvidas, estar rebatendo aí as pessoas que estão tentando denegrir a sua imagem, tentando destruir todo o seu trabalho, desconstruir o seu trabalho, que é um trabalho lindo, um trabalho maravilhoso, são projetos maravilhosos, depois eu vou deixar na descrição do vídeo aí as redes sociais da embaixadora para vocês acompanhar, para vocês verificar o tanto de projeto legal que ela tem e que ela gosta demais estar ajudando. Então, embaixadora, eu queria que você fizesse as considerações finais para a gente terminar o programa. Bom, primeiramente, agradecer, né, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, desmistificando muita coisa e apresentando um pouco, né, que não é nem um terço dos trabalhos que eu costumo fazer, né, junto com a equipe legal, esses anjos solidários que sempre chegam para somar. Vocês precisam de qualquer coisa? Pode pegar o meu contato, faça o contato sim, o que eu não puder fazer, a gente sempre vai atrás de quem possa fazer, mas a gente sempre busca dar um respaldo sim, porque quando a gente fala na dignidade humana, é por todos, todos somos cidadãos e todos nós merecemos o respeito, o respaldo, o apoio e o amparo. Então, obrigada a você, compartilhem todo esse material aqui, o que vocês tiverem dificuldade, podem entrar em contato comigo, que eu estaria ali sempre pronta para em condições de à disposição. Maravilha. Obrigada. Maravilha. Esse pronto para em condições de, isso daí é uma, uma filosofia de policiais, que está sempre pronto lá para em condições de, pronto para tudo. Então, ela sempre gosta de estar usando essa frase, é uma frase que é muito legal, é uma frase que faz parte do dia a dia dos militares, não só de militares, mas também da polícia civil, da guarda civil metropolitana, e eu dou um grande abraço para vocês da segurança pública, vocês que todos os dias saem da sua casa de manhã para combater aí a criminalidade, combater o agressor e não sabe se vai voltar. Então, um grande abraço para vocês da segurança pública, o programa Foco tem uma grande, é, tem um grande carinho por vocês, tá bom? Mais uma vez eu quero estar agradecendo a vocês, agradecendo a embaixadora, muito obrigado pela sua presença, tenho certeza que ela vai voltar outras vezes e quero pedir para você, você que não é inscrito no nosso canal, você que acompanha os nossos vídeos, os nossos programas e ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe lá seu like, deixe lá a sua, a sua pergunta, aperte o botãozinho lá do sininho para que possamos, é, saber que você se inscreveu e te mandar em primeira mão todos os nossos programas e, a embaixadora disse, compartilha, compartilhe o vídeo, compartilhe o programa que está muito legal. Eu sou Salim Tosta, a embaixadora Verusca Rodrigues e esse é o programa Foco. O programa Foco é um programa que tem a realização do canal STTV. Canal STTV, um programa e um canal feito para você. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.